Muito bom dia você que está nos acompanhando aqui no SBT, eu sou o Jusimar Silva. Ei, não troque de canal, não desligue o televisor, não é propaganda comercial. O programa Cidade Gospel está no ar! Muito bom dia meus amigos, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Hoje o programa Cidade Gospel está mais que especial. Hoje nós temos aqui duas cantoras abençoadas, que é a Kézia e a Kerem. E novamente nós vamos estar com a palavra aqui com o pastor João Abadil. Ele vai estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. E como você já está acompanhando aqui atrás de mim, nós estamos aqui no escritório Monte Líbano, do meu amigo, meu irmão em Cristo, Marcos Blanco. Nós estamos fazendo o programa aqui hoje, como nós falamos nos primeiros programas. Estamos fazendo o programa aí em vários pontos da cidade. E hoje estamos aqui, ele nos cedeu aqui essa sala abençoada, como você viu no começo da imagem, uma fachada muito bonita. Nós estamos aqui na Avenida Maringá, na esquina de T9, T8 e T9. Nós estamos aqui na esquina, o escritório Monte Líbano. Precisou de escritório de confiança, ascensoria, precisou de contabilidade. Monte Líbano para você, irmão, para você, pastor de igreja. Precisou fazer a contabilidade da tua empresa, dos funcionários. Vem para cá, Monte Líbano, aqui na Avenida Maringá. Esquina com T9, bem na esquina. Olha, daqui a pouquinho eu estou de volta. Eu já vou aí para a vinheta do programa Cidade Gosp e já vem com a Palavra de Deus. Glória a Jesus! Vamos estar lendo a Palavra do Senhor, aqui abrindo o programa e também orando pela tua vida, abençoando você e a sua família. É sempre um prazer estarmos aqui para levar até você um louvor, levar a Palavra de Deus até o teu coração. Você que está ligadinho aí no SBT, você que está acompanhando pela primeira vez o programa Cidade Gosp. Nós temos um encontro aqui marcado todos os sábados, tá ok? A partir das 11h35. A Palavra de Deus que quero ler hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Capítulo de número 1, versículo de número 1 a seguir. As Escrituras Sagradas vai nos dizer assim. Sim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não tem poder sobre ela. Essa é a Palavra de Deus de hoje. Guarde-a no teu coração. Coloque essa Palavra no teu coração. A Palavra já disse, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Este ano, que você possa ter Deus na tua vida. Que você possa ter o verbo na tua vida. Que verbo é esse? É a Palavra de Deus. No princípio, Deus criou, Deus fez todas as coisas através da sua Palavra. Pelo poder da Palavra. Neste ano de 2020, que a Palavra do Senhor possa estar na tua vida. No teu coração, seja feliz, seja abençoado por Deus através da Palavra do Senhor. Coloque a Palavra na sua frente. Tudo que você for fazer, vai de acordo com a Palavra de Deus. Que você vai ser próspero, vai ser bem sucedido. Vai ser abençoado. A tua casa, a tua família vai ser uma bênção. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua família. Quero abençoar o teu trabalho. A tua empresa. Você que pode orar. Ore comigo neste momento. Pai Eterno. Deus Santo. Em o nome de Jesus. Eu venho Senhorar por esta família. Que está nos acompanhando, Deus. Senhor, que o Senhor venha fazer uma obra. Pai amado, este ano, Pai. Que o Senhor possa estar com eles. A tua Palavra, Senhor, esteja dentro deste lar, Senhor. Que o Senhor possa crescer dentro desta casa. Dentro deste coração, meu Pai. Em o nome de Jesus. Eu apresento a cada família de Paranaense. Cada família brasileira, Senhor. Que este ano, Pai, que se inicia. Possa ser um ano de bênção. Um ano de paz. Um ano, Senhor, de prosperidade dentro deste lar. Abençoa, Pai amado. O trabalho, Senhor, de cada um, Senhor. Este Senhor, esta Senhora que acaba de chegar do trabalho, Pai. E vai almoçar, Senhor. Abençoa a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, vai começar, Senhor, mais um ano, Senhor. Mais uma jornada, mais um ano leitivo, Senhor. Abençoa os estudantes. Ó, Pai, que a tua Palavra, sobre tudo, esteja na frente. Senhor, que eles estejam na tua direção, Senhor. Abençoa, Pai, assim como o começo do ano. Abençoa até o término deste ano, Pai. Para a tua glória, eu abençoa cada família. Eu abençoa cada jiparanaense. A cada rondoniense, Pai. Cada brasileiro, Pai. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós já vamos estar ouvindo um louvor. Vamos de louvor. Um belo louvor na voz da cantora, a pequena cantora, Kézia. Vai estar adorando ao Senhor neste momento. Vamos adorar juntamente com ela. Kézia, é com você agora. Dá uma saudação para o nosso público e pode adorar ao Senhor. Salve a todos com a paz do Senhor. Quem me vê contando, pensa que todo mundo é o meu amor. O tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando, nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei, Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o todo poderoso aparecia. Me renovava as promessas. Me renovava as promessas e me lembrava do que ele fez. E com palavras de conforto me dizia. E com palavras de conforto me dizia. E com palavras de conforto me dizia. Eu defendo você. Eu defendo você. Eu te abençoo aqui. Eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés. Abençoado será. Eu dou, eu dou, me exalto. Me abate, honro, dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Ninguém vai te tocar. Ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui. Eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés. Abençoado será. Eu sou, eu sou. Me exalto. Me abate, honro, dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Muito bem, já estamos de volta depois de um louvor abençoado. Que maravilha. Que canção que com certeza falou conosco. Com certeza falou no seu coração. Eu já senti a presença de Deus aqui. Deixa Deus falar com você. Ainda tem mais. Olha, nós vamos faturar. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Você atente para os nossos patrocinadores. Porque eles tem nos ajudado a manter este programa. Tem nos ajudado a estar aqui no ar no SBT com o programa Cidade Góspel. Precisou comprar? Vai para lá. Corre para lá. Ajude eles porque eles tem nos ajudado. Que Deus te abençoe. Já já estou de volta. Você que quer se vestir bem, economizando neste Natal. Vem para cá. Shopping 22. Aqui você encontra tudo para a sua família. Para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia. Para você papai, para você mamãe. Aqui você encontra blusas. Saias. Roupas para você presentear ou para se vestir bem neste Natal. É aqui no Shopping 22. Bolsas. Bolsas escolares. Você encontra também a moda íntima. Aqui você encontra uma devasta linha de calçados. Óculos, relógios. Bonés. Rua Menezes Filho, esquina com a Marechal Rondon. E Avenida Brasil entre T7 e T8. Supermercado Taí T14. Um supermercado completo. Um ambiente totalmente climatizado. Aqui também tem uma padaria com uma variedade de pães, bolos e salgados. Saindo sempre pães quentinhos todos os dias. Também você encontra aquela delícia de salgados. É aqui no Taí T14. Você encontra bolos para a sua festa. E também para o seu Natal. Um hortifruti completo. Com verduras e frutas, legumes, vindo direto do produtor. Uma diversidade em panetone para enfeitar o seu Natal. Também tem um açougue completo. Sempre carnes fresquinhas. Congelados. Taí T14. Casa da Ração Duarte. A casa do seu pet. Aqui você encontra as rações. Nhaque. Milk Dog. Carino. Japi. Fino Trato. Milho Quirela. E Ração Agranel. Também fazemos entrega a domicílio. 99337-7109. Ou 99370-0377. Estamos na linha noventa e quatro, número dois mil setecentos e setenta. Entre T13 e T14. Promoção imperdível no Lava Rápido, ponto vinte. Lavagens de carro baixo a partir de trinta reais. Caminhonetes a partir de quarenta reais. Polimentos a partir de cento e trinta reais. Somos especializados em lavagem de motor. Aqui você lava e acumula pontos e ganha prêmios. Avenida Marechal Rondon, mil duzentos e cinquenta. Centro, próximo ao feirão do produtor. Giscape Auto Center, dois de abril. Escapamentos, suspensão, freios, amortecedores, peças, pneus, alinhamento, balanceamento. Troca de óleo e serviços em gerais. Limpeza de bico de injeção eletrônica. Avenida Marechal Rondon, bairro 2 de abril. Em frente a garagem da Eucatur. Marechal Rondon, bairro 2 de abril. Monte Líbano, é ele que está aqui na frente, aqui na direção. Cedeu esse espaço para nós estarmos gravando aqui o programa. O pastor João Abadil, está aí a esposa dele. Está aí a Kézia. Está aí a Keren também. O meu amigo Janser também. Ele é irmão do Marcos Blanco. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo por ceder aqui esse espaço. E aqui está gostoso. Está aclimatizado, um ambiente muito tranquilo e muito gostoso. Olha, precisou de um escritório de responsabilidade? Escritório Monte Líbano, aqui na Avenida Maringá, esquina com T9. Tá ok? Eu quero falar para você agora, Shopping 22, tá? Você quer comprar economizando Shopping 22. Você encontra o que lá? Encontra de tudo. De tudo você encontra ali. Você encontra roupas, você encontra acessórios. É para a titia, para o titio, para o vovô, para a vovó, para você senhora, para você senhor, para a criança. Você encontra tudo ali. Vamos lá para o Shopping 22. Você que quer se vestir bem, economizando neste Natal? Vem para cá, Shopping 22. Aqui você encontra tudo para a sua família. Para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia. Para você papai, para você mamãe. Aqui você encontra blusas. Saias. Roupas para você presentear ou para se vestir bem neste Natal. É aqui no Shopping 22. Bolsas. Bolsas escolares. Você encontra também a moda íntima. Aqui você encontra uma devasta linha de calçados. Óculos, relógios. Bonés. Rua Menezes Filho, esquina com a Marechal Rondon. E Avenida Brasil entre T7 e T8. Muito bem. Agora nós vamos para mais um louvor. Vamos adorar o Senhor. Vamos de louvor. Neste momento nós vamos estar adorando ao Senhor com a pequena cantora Keren. Aqui só deu cantora Mirim hoje. Nós vamos adorar o Senhor com a Kery. Ela que vai adorar o Senhor neste momento aqui. Kery, pode dar uma saudação para esse público maravilhoso que está nos acompanhando. E vamos de louvor, Keren. Sauda a todos com a paz do Senhor. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos para cantar, Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz. Nem menos poso em materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos Deus perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos para cantar, Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz. Nem menos poso em materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Em, 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 em. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Senhor abençoado. Eu quero mandar um alô também aqui especial para o nosso diretor do SBT, o Evaldo. Evaldo, Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe vocês grandemente. Deixa eu mandar um alô também para o setor chacareiro. O Evaldo mora lá no setor chacareiro. Vai um alô para todos aí do setor chacareiro. Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Também um abraço para toda a Igreja Assembleia de Deus em Giparaná. Pastor Sadraque Muniz. Se estiver nos acompanhando, Deus abençoe. Deus abençoe toda a equipe aí que trabalha na Assembleia de Deus. Deus abençoe vocês grandemente. Também todos os ministérios, todas as igrejas de Giparaná. Que Deus venha abençoar cada um. Que Deus venha prosperar o ministério, cada congregação nessa cidade. Que venha ser bênção para a cidade de Giparaná em nome de Jesus. Porque quanto mais igreja, melhor, né? É melhor do que bar. Sempre o Júcio Simar Silva tem falado que bar tem briga, tem confusão. Se abrir um bar na esquina da tua casa, é motivo de ficar triste. Mas se abrir uma igreja, é motivo de se alegrar. Algumas pessoas ainda não gostam, né? Ah, o barulho. O pregador prega muito alto. É muito louvor. Mas dá glória a Deus, meu irmão. Porque se fosse um bar, você estava perdido. Como que você ia dormir, né? Como que você ia trabalhar no outro dia? Quem sabe até um tiroteio aí, né? Então Deus tem te livrado que venha ser construído mais igreja na cidade de Giparaná. Aqui em Giparaná, Assembleia de Deus, nós temos mais de 100 congregações em todo Giparaná. Você está contando nas linhas, né? Isso é uma benção. Quanto mais igreja, muito melhor. Olha, você quer fazer as suas compras economizando de verdade? Taí T14. Por que, Júcio Simar Silva? Comprar no Taí T14? Primeiro, porque eles têm ajudado o programa Cidade Góspel a estar no ar. O teu programa. O programa da cidade de Giparaná. Então, precisou fazer as suas compras? Passe lá, Taí T14. Ali na Teresina Esquina com o T14. Vamos conhecer o Taí melhor. Supermercado Taí T14. Um supermercado completo. Um ambiente totalmente climatizado. Aqui também tem uma padaria com uma variedade de pães, bolos e salgados. Saindo sempre pães quentinhos todos os dias. Também você encontra aquela delícia de salgados. É aqui no Taí T14. Você encontra bolos para a sua festa. E também para o seu Natal. Um hortifruti completo. Com verduras e frutas, legumes. Vindo direto do produtor. Uma diversidade em panetone para enfeitar o seu Natal. Também tem um açougue completo. Sempre carnes fresquinhas. Congelados. Taí T14. Precisou comprar ração para o seu cão, para o seu gato? Casa da Ração Duarte. Linha 94 entre T13 e T14. Vamos para lá. Casa da Ração Duarte. A casa do seu pet. Aqui você encontra as rações. Nhaque. Milk Dog. Carino. Japi. Finutrato. Milho Quirela. E Ração Agranel. Também fazemos entrega a domicílio. 99337-7109. Ou 99370-0377. Estamos na linha 94, número 2770, entre T13 e T14. Agora você que estava viajando, você que viajou, foi longe, precisa fazer uma revisão no seu veículo novamente, né? Fez uma revisão no veículo antes de viajar. Precisa fazer uma nova revisão? Vai na Giscap Auto Center 2 de Abril. É o lugar certo para você fazer aquela revisão no seu veículo. Você também quer trocar os seus pneus? Vai lá o pneu do seu veículo Giscap Auto Center 2 de Abril. O carro voltou rateando depois da viagem? Giscap Auto Center é 2 de Abril. Vai lá com o nosso amigo Genivaldo. Mandar um abraço aí para toda a família do pastor Genivaldo. Deus abençoe, pastor. Você e a sua família grandemente. Olha, vamos para Giscap Auto Center 2 de Abril. Giscap Auto Center 2 de Abril. Escapamentos, suspensão, freios, amortecedores, peças, pneus, alinhamento, balanceamento. Troca de óleo e serviços em gerais. Limpeza de bico de injeção eletrônica. Avenida Marechal Rondon, bairro 2 de Abril. Em frente a garagem da Eucatur. Precisou lavar o seu veículo? Com qualidade, rapidez, total eficiência? LavaRápido.Vip. LavaRápido.Vip. Avenida Marechal Rondon, número 1250. Em frente a lojas Malve. Promoção imperdível no LavaRápido.Vip. Lavagens de carro baixo a partir de 30 reais. Caminhonetes a partir de 40 reais. Polimentos a partir de 130 reais. Somos especializados em lavagem de motor. Aqui você lava e acumula pontos e ganha prêmios. Avenida Marechal Rondon, 1250. Centro, próximo ao Feirão do Produtor. Nós vamos estar agora ouvindo a mensagem da Palavra de Deus com o missionário Pastor João Abadil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco até este momento. Olha, depois do João Abadil, nós vamos já estar encerrando o programa. Já estamos chegando no final do programa Cidade Góspel. Eu vou, antes do Pastor João chegar aqui e tomar assento nessa mesa bacana, né? Aqui do escritório Monte Líbano. Antes dele chegar aqui, nós vamos para o intervalo comercial e já já eu estou de volta. Eu vou faturar e eu vou falar para você mais uma vez a importância de você comprar nos nossos patrocinadores. Você comprando lá, você está ajudando o programa Cidade Góspel a estar no ar. Eles têm nos ajudado a manter este programa no ar. Aqui em Jiparaná, Ouro Preto e Jaru. Um abraço para todos de Ouro Preto do Oeste. Um abraço para todos de Jaru. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você que quer se vestir bem, economizando neste Natal, vem para cá. Shopping 22. Aqui você encontra tudo para a sua família. Para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia. Para você papai, para você mamãe. Aqui você encontra blusas. Saias. Roupas para você presentear ou para se vestir bem neste Natal. É aqui no Shopping 22. Bolsas. Bolsas escolares. Você encontra também a moda íntima. Aqui você encontra uma devasta linha de calçados. óculos, relógios, bonés. Rua Menezes Filho, esquina com a Marechal Rondon. E a Avenida Brasil entre T7 e T8. Supermercado Taí T14. Um supermercado completo. Um ambiente totalmente climatizado. Aqui também tem uma padaria com uma variedade de pães, bolos e salgados. Saindo sempre pães quentinhos todos os dias. Também você encontra aquela delícia de salgados. É aqui no Taí T14. Você encontra bolos para a sua festa. E também para o seu Natal. Um hortifruti completo. Com verduras e frutas, legumes, vindo direto do produtor. Uma diversidade em panetone para enfeitar o seu Natal. Também tem um açougue completo. Sempre carnes fresquinhas. Congelados. Taí T14. Casa da Ração Duarte. A casa do seu pet. Aqui você encontra as rações. Nhaque, Milk Dog, Carino, Japi, Fino Trato, Milho Quirela e ração a granel. Também fazemos entrega a domicílio. 993377109 ou 993703777. Estamos na linha 94, número 2770, entre T13 e T14. Promoção imperdível no LavaRápido.Vimp. Lavagens de carro baixo a partir de 30 reais. Caminhonetes a partir de 40 reais. Polimentos a partir de 130 reais. Somos especializados em lavagem de motor. Aqui, você lava e acumula pontos e ganha prêmios. Avenida Marechal Rondon 1250, Centro, próximo ao Feirão do Produtor. Giscape Auto Center 2 de Abril. Escapamentos, suspensão, freios, amortecedores, peças, pneus, alinhamento, balanceamento. Troca de óleo e serviços em gerais. Limpeza de bico de injeção eletrônica. Avenida Marechal Rondon, bairro 2 de Abril. Em frente à garagem da Eucatur. Eu quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes nesta manhã de hoje com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui juntamente com o presbítero irmão Josimar. No programa Cidade Gospel. Para trazer da parte de Deus uma palavra para o teu coração. Abre a sua Bíblia junto com a minha. Que já está aberta em Lucas capítulo de número 12. E o versículo de número 20. Versículo de número 20. O qual está escrito assim. Mas Deus lhe disse. Louco. Esta noite. Se pedir a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Eu quero ficar com esse versículo para a meditação da palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho aqui. No tempo que nos resta. Num tema. Se morreres hoje. Que destino terá tua alma? Medita nesse tema. Se morreres hoje. Que destino terá tua alma? Jesus estava pregando para uma grande multidão. Diz a Bíblia que eram muitos milhares de pessoas onde ele estava pregando. Era muita gente. E do meio daquela multidão. Saiu um. Um certo Senhor. Perguntou. Perguntou o Senhor Jesus. Ou. Como diz. Falou com o Senhor Jesus. Dizendo. Que era para que ele. Pudesse falar para o irmão dele. Repartir a herança. Ele diz. Diz para o meu irmão. Que reparta comigo. A herança. A herança. Mas Jesus. Ele. Ele. Responde para aquele rapaz. Né. Dizendo para ele. Homem. Quem. Pôs-me em porjuízo e repartidou entre vós. Jesus fala para ele sobre o pecado da avareza. Né. E. Propôs uma parábola para ele. Que parábola é essa que Jesus propôs. Jesus contou uma parábola para ele. Dizendo de um certo homem. Que a herdade dele. A lavoura dele. Tinha produzido. Com abundância. E ele ficou pensativo. Porque muitos. Muita. É. Produção. Em grande quantidade. Ele tinha. Para depositar. E ele diz. Não vai caber nos meus celeiros velhos. Que eu tenho construído. Mas aí ele pensou. O que é que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia. Diz. Eu vou derrubar os celeiros velhos. E vou construir um celeiro novo. É. E construindo. Esse celeiro novo. Eu direi a minha alma. A alma. Tens em depósito. Por muitos. Bens. Para muitos anos. Aí ele diz. Descansa. Come. Bebe. E falta. Então ele estava preocupado aqui com o que? Somente com o lado material. Somente com o lado físico. Mas ele não estava nem um pouquinho preocupado com a sua alma. A única coisa que ele pode oferecer a sua alma. É o. O alimento que a sua lavora havia produzido. Mas ele esqueceu. Que a alma. Não alimenta. De pão. A alma não alimenta de arroz. A alma não alimenta de feijão. De trigo. Não. O alimento da alma. É a palavra de Deus. O alimento da alma. Ele vem do céu. Da parte do Senhor Jesus. E quando aquele homem então. É. Teve esse pensamento. E fez essa oferta. Dizendo que a alma dele deveria. Então. Ele ia dizer a alma. Né. Para que folgasse. Né. Descansa. Descansa. Come. Bebe. Folga. Ele estava totalmente equivocado. Sabe por quê? Porque ele estava. Voltado. Focalizado. Só com o lado material. E os bens material. Mas ele esqueceu. Que a alma dele. Pertence. A Deus. Ele esqueceu. Que a alma dele. Foi Deus. Quem fez. Se desse tempo. Para nós falar um pouquinho. Lá do Éder. Quando Deus criou o homem. Né. E soprou nas suas narinas. E deu. Fôlego de vidro. E o homem se tornou. Uma alma vivente. Ele esqueceu disso. E ele estava preocupado. Só com as coisas aqui da terra. E foi aí então. Que Deus. Prandou. Mas Deus lhe disse. Louco. Se esta noite. Te pedir a tua alma. E o que tens preparado. Para quem será. Quando a palavra de Deus. Diz aqui. Que Deus diz a ele. Louco. Quer dizer. Você não tem juízo. Né. Você não. Não tem juízo. Para pensar um pouco. Que a sua alma. Não vai se alimentar. Com as coisas. Que a sua lavoura. Produziu. E se pedir a tua alma. Então. O que você tem preparado. Para quem vai servir. Por isso. Eu intitulei. Se morreres hoje. Que destino. Terá a sua alma. Né. Porque ainda hoje. O fio da tua existência. Pode ser cortado. E se você morrer hoje. E você não estiver preparado. Para com Deus. Qual será o seu destino. Às vezes. Olhando para essa leitura. A gente pensa. Que o Senhor. Ele quis condenar a riqueza. De maneira alguma. Né. Tudo que Deus dá. Aqui na terra. É bom para nós. Nós precisamos sim ter. Agora. O que nós não podemos. É focalizar. Somente. Aqui nessa terra. E esquecer. De preparar. A nossa alma. O nosso espírito. Para encontrar com Deus. Quando Israel. Estava vivendo. No pecado. Quando Israel. Estava numa situação difícil. Esquecendo de Deus. Deus usa o profeta. E branda. Prepara-te Israel. Para te encontrar. Com o teu Deus. Eu quero perguntar. Nessa tarde. Será que você está preparado? O que você tem preparado? Como é que a tua alma. Para com Deus. Porque aquele homem. Que. Interrompeu Jesus. Ali no seu sermão. Fez com que esse Jesus. Eu creio que até mudasse. O destino do seu sermão. Né. Aquele homem. Ele. Estava querendo. Que Jesus. Dissesse ao irmão. Que repartisse. Os bens. Material. Com ele. Ele estava. Também. Equivocado. Com a situação. Somente. Voltado. Para o lado financeiro. Mas a vida espiritual. Dele. Não estava bem. Por isso. Jesus. Contou a parábola. Deste homem rico. E este homem rico. Aqui. Que a lavoura dele. Produziu muito. Que ele tinha. Muitos bens. E para muito. Muito tempo. Ele disse aqui. Ó. Descansa. Ele falou para a alma dele. São coisas que as pessoas. Querem aqui na terra. Eles querem ter bastante coisa. E depois. O que que eles querem? Descansar. Ele diz. Descansa. Aqui é no sentido assim. Diz. Fique tranquilo. Não se preocupe não. Aí ele diz. Ele segue dizendo assim. Né. Come. Bebe. E folga. São as coisas que as pessoas querem. Comer bastante. Beber bastante. E folgar. Ter uma vida sossegada. Mas e se a voz de Deus brandar. Ainda hoje. Nesta. Nesta manhã. Ou nesta tarde. Ou na noite deste dia. Louco. Se te pedir a tua alma. O que tu tem preparado. Para quem será. Como é que está a tua vida. O que você fez. Para. Para Deus. A sua alma. Está preparada. Para encontrar com Deus. Se não tiver. Nesta tarde. Eu te convido. A voltar-te para o Senhor Jesus. A esquecer as coisas aqui da terra. A esquecer tudo aqui da terra. Não somente o lado dos bens materiais. Mas as vaidades. Esquecer tudo o que é pecado. O que é iniquidade. Voltar-se para Deus. Porque aí. Se Ele te pedir a tua alma. Com certeza. Você vai. Estar preparado. Para encontrar com o teu Deus. Esta é a minha mensagem. Se morrer hoje. O que tens. Ou. Que destino terá a tua alma. Pense um pouco. Disso aqui. Nesta palavra. Porque Deus. Ele quer. Um pouco mais de nós. Quando nós preocupamos. Só com as coisas da terra. Nós não estamos fazendo certo. Porque precisamos. Primeiro. Em primeiro lugar. Diz a palavra de Deus. Em Lucas também. Né. Que nós devemos. É. Buscar em primeiro lugar. O reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas. Você será acrescentado. Então. Busca o reino de Deus. Busca. Busca as coisas de Deus. E as demais coisas. Eu tenho certeza. Que ele tem muita coisa. Preparado. Para você. Essas são as minhas palavras. Eu quero agradecer aqui. O presbítero irmão. Josimar. Né. Que. É. Já desde o programa passado. Né. E neste programa. E. Nos convidou a estar. Convidou a estar aqui na. Na SBT. Né. Trazendo a palavra do Senhor. E isso é o que nós gostamos de fazer. Nossa família canta. Prega. Fala. A palavra de Deus. Então nós estamos aqui. Mais uma vez. É. O presbítero irmão Josimar. Deus abençoe você. Meu querido. Estamos juntos aí. Nessa jornada. Para fazer a obra de Deus. E agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.